Further ou farther? Qual a diferença? Heyo, how's it going? Eu sou a Larissa Weber do canal Portuglish e no vídeo de hoje nós vamos ver qual a diferença entre further e farther. Bom, mas antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Também me siga nas redes sociais no arroba porto.glish porque lá eu posto dicas de inglês diariamente. Bom, sem mais delongas, vamos lá, direto para o vídeo. Further e farther. Como que apenas uma letrinha pode fazer tanta diferença, não é mesmo? Bom, em termos gerais, ambas as palavras se referem a algo mais longe, mais distante. Mas primeiro vamos focar em farther, depois nós falamos sobre further, beleza? Então vamos lá. Nós usamos farther para falar de uma distância física. Então algo é mais longe, mais distante, no sentido literal, físico. Nós conseguimos medir. Por exemplo, A minha cidade é mais ao norte do que a sua. Então eu estou falando de algo que eu posso medir, uma distância física. My town is farther north than yours. A minha cidade é mais ao norte do que a sua. Algo literal, físico. Outro exemplo. My house is farther than yours. A minha casa é mais longe, é mais distante do que a sua. Então suponhamos que o nosso ponto em comum seja o trabalho. E eu esteja falando para o meu colega de trabalho. My house is farther than yours. A minha casa é mais longe, mais distante do que a sua. Físico, literal. O further, por sua vez, vai ser utilizado quando nós queremos nos referir a uma distância figurada. Ou seja, aquilo que não é literal. Por exemplo, Ele estava muito cansado para continuar. Nesse caso, estou me referindo ao sentido físico de continuar, por exemplo, caminhando, uma distância física? Não necessariamente. Ele pode estar cansado para continuar trabalhando. Ele pode estar cansado para continuar dando uma palestra, estudando. Existem N opções. O importante é que ele estava cansado para continuar, para ir mais longe. To go further. O further também pode ser usado como adjetivo, que significa mais ou adicional. Por exemplo, Are there any further questions? Existe alguma pergunta adicional? Are there any further questions? Há alguma pergunta adicional? I have no further questions. I have no further questions. Eu não tenho nenhuma pergunta adicional. E por último, O further também pode ser usado como adverbio, Que significa, além disso, adicionalmente, por exemplo, Further, they will do this as soon as they have the money. Além disso, adicionalmente, Eles vão fazer isso aqui quando eles tiverem dinheiro, Quando eles tiverem o dinheiro para isso. Further, they will do this as soon as they have the money. E aí E aí